E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma série do torneio Rochimão Feliz 7, com a qual foi a sétima edição do mensal da Rochimão de StarCraft 2. Mas antes não se esqueça, dê seu like, comentem, compartilhem, todo aquele blá 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 blá, o esqueça de achar pra ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau. 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 Ele viu a situação da base Se eu fosse desova E o Serano tá passeando Vamos avançando aqui O Serano tá avançando Tá tinhando o que? Um central de comando E o Marini do jogador A Doni já tá aqui Atirando no seu Serano O Serano tá bem posicionado dela Posicionado, o Mariano tá aqui avançando A base, a velocidade do Zegnidio E 4 Zegnidios por parte da Queen Estão saindo Como é que vai ser Central de comando Porta a gente anda ali no Exterminador E vamos vendo ali O passeio do Exterminador Olha o Exterminador entrou no caminho Pegou aqueles Zegnidios Tá recuando hein Cara Ele forçou o recuo dos Zegnidios Isso é coisa muito boa Por parte do jogador A Doni Chegou a Rainha Para afusentar O chato Que foi lá Atrapalhar Ela Terminador aqui Chegando aqui Vamos seguindo aqui Exterminador dele É Vamos seguindo aqui Vamos ver o que ele tá fazendo A base tá atingindo ali Cara Com hotel bem escondido Com laboratório técnico Uma fábrica Marini passeando pelo mapa Reatorzinho E aqui uma central de comando Vamos ver aqui Como é que vai ser O Exterminador Voltando no passeio Vai vendo ali Vai ver a terceira base Vai rapaz Vai ver a terceira base Pulou tudo E vamos ver Que vai ser Porque a Rainha Já tá entrando Em ação Rainha Entrando em ação Pra cima do seu Oponente Carga Cadê oito Pôr de rogada Tá fugindo E cerco Do jogador A Queen Que vai matar Matou O jogador Do seu oponente Aqui nós estamos Herano Herano Marini Passeando Quartel Vai com o Reator Estradeira Sideral Quartelzinho É isso aí O jogo que tá rolando O jogo que tá liso Rodando 14 pessoas Se lendo a live Muito obrigado A todos que estão Vendo essa live O que vão vendo Aqui Olha os Olha os Agnids Hein Hum Olha os Agnids Avançando Saindo O Zerano Tá avançando E olha Aquele Agnids Avançando ali Aquela Murida Do jogador Adonis Vai cair Rapaz do céu 50 de energia Gasto à toa E Adonis Tá mandando Rapaz Adonis Tá fazendo Muito Marini O que tá acontecendo Com o jogo Do Adonis É ok pessoal Não reclamo É legal Vem mudança de áreas Isso nós estamos vendo Aqui Com o Adonis Já mandando Os seus marines Pra cima Da jogadora Hum Olha aqui Estou zerando Passeando Uma Zanguinhos Quarta base Já pra Dora Queen Eu quero ver a ação Vamos ver quando Começa a ação Não sei né Começando aqui Tatu bomba Rolacha Tatu bomba Também tá saindo Esse Drano vai fazer Escolta E ver o que tá Acontecendo no jogo Como é que vai ser Rapaz É muito Marini Cara Eu chutarei que ele vai Tentar um Chutou nada Vai tentar o drop Falar Eu chutarei que ele vai Tentar um drop Porque ele tá com Muitas Unidades E vamos vendo Como é que vai ser O avanço Das duas Ambonaves Do jogador Adonis Jogador Adonis Avançando Vamos ver como é que vai ser Parou reto Parou reto ali E A jogadora Queen Vai tentando Reagir Não Na verdade não foi uma reação Muito boa Foi uma ação Inofortuna dela Vai tentando Avançar Que suco de abacate Matando Cinco Marinis Do parte do jogador Adonis Que Beto Cruz Tá saindo Junto com Um Yamato E vamos ver ali Como é que vai ser O avanço Olha ali o avanço Dugnidio Vai matar Matou E vamos vendo Como é que vai ser Olha o avanço Olha mais O avanço E fugiu Com aqueles Dois Duas Ambonaves É O início De jogo Da Queen Tá bem melhor Do seu oponente O Adonis Tá tentando Fazer um dano Com seus marinos Não tava conseguindo Tentando agora Socorro Vídeo Da Lisca Vamos ver Como é que vai ser Aqui o avanço Destroço Sobre ataque Olha o destroço Sobre ataque Vai tentar avançar O jogador Eu não sei Vamos ver Como é que vai ser Olha o avanço Do jogador Oh Queen Entregado Trocando Segneidio Assim não é boa Não Viu Trocando Segneidio Basicamente No jogo E vamos ver Agora sim Vai tentando avançar Acho que Eu vi E tá Tinha agora Battlescruiser Atacou Betão tá aqui em ação Beto cruz tá aqui Entrando em ação Olha o Aquele Betão Ali Beto atacando Ali Duas E ainda estão Tentando dar conta Do recado Do mundo Aqui Não vamos perder O principal combate Que está rolando Tá Com o meu Fido Aqui Não sei porquê E Beto cruz Entrando em ação Olha aquelas rainhas Tão sobre perigo ali Transfusão tá sendo utilizado Pra manter viva Aquela rainha Mesmo assim Caiu Cara eu achava Que as rainhas Dariam conta Mas o drop Do adonis Foi pra cá Viu Cara adonis Tendo pandemônio Na base dela Vamos vendo Como é que vai ser O jogo Hum Mas Beto cruz É Beto cruz Entrando em ação E a mata Acabou de ser Pesquisada E acabou de sair E da lista Por parte Da jogadora Rapaz O que é um terceiro Com o drop Ah Não sei um terceiro Com o drop Aqui Pôs na nave E é lindo Eu vi o Beto cruza Muito bem Descobre do adonis E tá fazendo estrago Muito grande Na jogadora Da Na jogadora Vamos ver aqui Na zerguinha né Não conseguiu parar O upgrade Que foi completo Vamos já tá aqui A curta distância Olha só O Yamato Pra matar Um trabalhador Só isso que eu ouvi falar Matando um trabalhador Coitado E olha as rainhas Entrando nessa Lidar E escapou Eu acho que ele usou Usou na O jogador errado Mas é isso aí Olha Oito minutos E o adonis Já fez muito estrago Na jogadora Olha Atacou bastante Diabrado Cruzador de batalha Tanque de cerco Temos um suzerano É isso aí pessoal O jogo tá rolando De emoção De emoção na tela Hein Hummm Hummm Cara Cê tá vendo a live aí Que quiser ajudar o canal Fique à vontade Não sacanhe Pode ser sub donation Como quiser Toda ajuda aqui É revertida Dida Para Um incentivo Continuar aqui Nós temos Ali esses eventos Aqui da host Battle of the Americas Quero fazer um show match Bonitinho Isso aí pessoal Vamos ver como é que vai ser Os Arginidios E Dois quartéis Agora parece que vai Tá indo pra Mac O jogador Legal Esses dois Mudavam aqui paradinhas Só mais tudo bem Tá saindo da conta base E vamos vendo ali Mas Battlecruz Tá tendo em ação Matou aqueles dois Vai tentar o ataque Ou só cancelamento Já valeu Pouca pena Vamos vendo aqui Tá atacando o jogador Ali Vamos ver se tem energia Pra ver a mata Eu não sei Mas o ataque dele Tá muito forte Vai tentar matar Olha aqui Mas o jogador Adonis tava muito bem Defendido Contra o jogador Aqui nós temos O drop dele Que foi parado Ali Que não aconteceu E Esses ataques Matando já 13 Trabalhadores O que já pôs na ambulância Oh rapaz O soldado ficou Pra morte O soldado ficou Ali pra morte Tem uma gata espinhosa Ali E aqueles dois Metocruz Tão ali fazendo estrago No seu Pra gente Ele vai matar Aquela Vai matar Quase Matou aquele Gerano Matou zerando Deixa eu subir Plybrok 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 Tão aqui de seco Diabrado Betocruz Repara Repara Esse Batalha Adonis E o momento Que agora Tá sendo Agora o que Nove Corruptors Resposta Para os Battlecruzers Hum Dois Asenais Mais uma base E o jogo Tá com bastante Emoção Até agora Viu Viu Nada Sporo E Estão vendo Aqui Como é Que tá Sendo O avanço Dos jogadores Ele não reparou Betocruz Mas tudo bem Isso ainda é Do meu Alcance Ali avanço Corruptors Avançando Em cima Do seu oponente E aquele Vai morrer Já matou Deu o scan Pra vendo Ali Como é o avanço Matou Aquele Corruptor Vai tentando Avançar Olha Aqueles Yamatos Entrando Em ação E mais Um Contudo Entrando Em ação Alacuin Tá focando Naquelas Corruptors E tá Matando Os Cruzadores De batalha Do jogador Adonis Vai perder Aquele Cruzador Vai poder Mijar 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 Aquela Mijadinha Tóxica Na casa Na comando Daqui Vamos ver Ali Como é Que vai Ser O combate Porque A pressão Do jogador Adonis Presenta Uma jogadora Queen Nossa Tanque De seco Mencionado Olha Aqueles Aqueles Tato Bombas Conseguiram Estar Pra cima Do seu Oponente Com muito Sucesso Tem Tato Bomba Preso Aqui E jogador Adonis Com sucesso Gigantesco Inclusive Tirando A base Que ele Tinha Aqui Na base Do mijo Bem Provavelmente Conseguiu Com a base Eu não sei Mas com isso A Queen Conseguiu Uma vantagem Muito boa Contra O seu Oponente Mas no filme Aqui vai ser É Tentando Tá em ação Ali Cara A Queen Se ela avançasse Se ela conseguir Matar Aquela Como Uma Relativa Facilidade Mas ela Tá tirando Que agora É Zanguinidio Hidralisca O jogador Adonis Tá tirando Upgrade Dos seus Ciclones Zero Zerando E Vamos ver aqui Como é que é o recuo Do jogador Aqui o ataque O jogador A Queen Pra cima Do seu Pageria Matando Seis Trabalhadores Do mesmo A Queen Tá com Tudo Nesse jogo Ela falou Que ela Na verdade Ia perder Mas ela Tá acontecendo Como Incertividade Não foi Muito boa Porque Somente Uma Tropa Do seu Oponente Vai Tentando Avançar A Queen Num belo Harazinho Matando Seis Trabalhadores Deixando Ele Quatro Bases Só Um Dois Três Vamos ver Como é que vai ser Um Dois Três Dois Só Três Bases Só Três Bases Jogador Adonis E a Nina Desculpa E a Queen Tá avançando Feliz Da vida Pegando Mas 11 Trabalhos Do jogador Adonis E vamos Vendo Como é que vai ser O avanço Ataque O tanque Vem pra cá Puxa O tanque Puxa As coisinhas Do jogador Adonis Pra tentar Conseguir a vitória Olha o avanço Vai tentando Um rarazinho Pegou aquele Suzerano Dois Suzeranos A Queen Não vai tomar Suprae Block Não Mas ela já tá Dentro de 200 Quase Adonis Do fato E Tá fazendo Evolução Aqui Para Grande Pináculo Grande Pináculo Avançando Vamos Ver Como é que vai ser Esse jogo Aqui O avanço Dele Nossa Velho Os Ciclones Ali Vão Tentando Avançar Beleza Olha Avança Ali E Dardiscas Estão Em ação Contra Seu oponente Ali Cercou Aquelas Tropas Do jogador Adonis Já morreram Que era Para tentar Fazer um rarazinho E vai tentar Avançar A jogadora Nina Mas tava Dois Trabalhando Ali O Fihão Assim A Queen Ama Vamos Ver Tem muito Tem muito Tanque Tem muito tanque Por parte Do Adonis Em Vai matar Matou Zerano Ok E Onde Avanço Aquela rocha Tô tomando muito dano Aquela rocha A rocha Rocha Nele Aqui Mais dano Tá saindo Mais uma rocha Tá caindo Vamos ver Como é Que é O avanço Que o jogador Adonis Vai tentando Avançar Puxou Dois tanques De seco Que já Caíram E puxou Mais um tanque De seco Mais um tanque De seco E a Queen Conseguiu matar Quatro tanques secos Nessa brincadeira Tem mais energia Tem mais Viva A jogadora Nina Ah não Ela tá tirando O Lorde das castas Por quê? Pros danos Amigo Meu amigo Meu amigo Vai ser mortal Nossa Tem bastante Gelord Em campo Só me preocupa Uma coisa Antiaéria Ah tá Antiaéria Ela tem Essas Isariscas Mano ali Como é Que vai ser Olha O avanço Da jogadora Nina Vai filha Usa Usou Finalmente Aqueles Lordes Das casas Passando Pra cima Dos oponentes Olha só Olha só Como o Genialodge É eficiente Filhão Tá utilizando Ali Matando Os tanques De seco Ali É lá Usabilidade Pra impedir Que ele É sinal De bem E Enquanto isso Aqui dentro Nós temos Mais um avanço É que jogada Dois Dois Tornos E GG E vamos lá para o jogo, hein? Aqui no canto inferior, representando aqui no canto superior. Perdendo de 1 a 0, temos o jogador Adonis. E aqui no canto inferior, temos a jogadora Queen. Estou ganhando de 1 a 0, hein? Vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui. Jogaço. Aqui, olha só, hein? O Zerano passando pelo mapa. Como é que vai ser? Deixa eu aventar meu celular, pessoal. Pedirinho, acho que dá tempo. Tempo que o Zerano ficar passando, tempo de achar o celular. Bem tranquilo. Tá aqui. Celular. Me dá uma caguinha nele, né? Porque não pode ficar sem carga do celular. Ah, tá vendo aqui no jogo. É, pra ter uma parada nos jogadores sem nenhuma novidade. Então... O que é que eu avanço, né? O Zerano está passando pelo mapa. Sem tal de comando. Um... Hum, interessante. Passando aqui um exterminador. Mais um depósito de suprimentos. E vamos vendo como é que eu avanço desse exterminador pra cima da jogadora... Queen. O que é que eu avanço? Olha aqui esse exterminador avançando. Tem que nisso, é a edição. Tem que ter na 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 edição. Carga KD8 utilizada. E vai fazendo escolta o jogador, hein? Vamos ver. Como é que vai ser escolta? Hum. Só no passeiozinho, né, fião? No passeio. Mais uma KD8 utilizada. Não sei no que. Acho que foi no nada. Agora aqui a troca já tá sendo feita com fábrica no reator. Quartelzinho aqui no chão. Estadual. O estabilidade pra gente fazer estadual. Acho que ele vai direto pra Battle Cruiser. Então vamos ver se ele vai pro Battle 1, né? Battle Cruiser. Sizerando. Aqui olha o Sizerando. E aí, Sian? Como é que vai? Vai bem, cara? Gostei. Que bom você gostou, Lian. Acho que foi bem feita mesmo, cara. Acho que tá muito boa. Vai bem, rapaz? Fala aí, vai bem. Brick Purple. Você é foda. Aqui saindo. Terceira base já. E aqui nós temos saindo. Aqueles Aguinis, hein? Olha os Aguinis aqui avançando. Vou achar, tá? São dois... O que é isso? O que é isso? São dois... A gente abraça. Não vamos ver muita coisa não nessas situações. Aquela rainha tá ali. Ué? E a Andres não conseguiu parar tempo. Aquele tomou o gosmento. E aqui... Olha o ataque da jogadora Queen. Já matando os dois, três. Provavelmente foram quatro Aguinis. Vamos ver o que aconteceram. É quatro Aguinis, cara. Ah, deu a pena. Quatro Aguinis que era só pra fazer escolta. E aí, conseguiu matar quatro, três trabalhadores. Já valeu a pena. Que dá uma vantagem só pra jogadora Queen. Mas vai tentar agora o ataque do jogador. Adonis. Olha o Adonis tentando atacar aqui. A jogadora Nina. E belo bloqueio dela, hein? Belo bloqueio. A gente já tá tirando agora. Seu pináculo. A jogadora Nina. O pináculo tá saindo. Ela já tem noção que você vai tirar. E... Libertador, hein? Libertador que tá avançando por parte do jogador. O jogador tá avançando por ser Libertador. E vamos vendo ali como é que vai ser o jogo, hein? Beleza. Tá passando aqui. Olha aquela incubadora. Beleza. Que avanço. E olha aqui o ataque. Olha o ataque. Com aquelas rainhas avançando pra cima do jogador. E olha aqui o ataque. Beleza, né? Olha as rainhas. As rainhas estão atacando o seu oponente. Olha só como é que vai ser. Beleza. Cercou. E tá... Olha. A Queen defendeu muito bem. Ó. Bem. Bem. Ó. Vamos vendo como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Agora que nós temos... Essas mutariscas. Tá saindo aqui agora... Acho que três incubadoras. Aqui vai matar... Nossa, a mina viúva. Mina viúva serviu pra matar isso aí. Bom. O jogador, a Dona desagradece. A Dona da Queen agradece. Que ela conseguiu uma linha livre pra tentar arragar seu oponente ali. Ela tá tentando matar a finaria. Chegou aquele ciclone. Que vai dar conta das fundas. Acho que vai matar um. Não matou um não. Não matou um. Ó. Três incubadoras. E lá vai a Super VG avançando. Tô vendo aqui como é o avanço. Quero não. Olha o avanço do suzerano. Avanço do oponente ali. Aquelas mutariscas tá avançando. Olha os mutariscas avançando, hein. Olha o avanço. Nossa, tá bem defendido a Dona. Não vai entrar nunca no Dora Queen. Tá tentando avançar. Beleza, hein. Minha Viúva tá tentando avançar. Agora a Queen tá com 500 trabalhadores. 34. 24 de exército. Vou tá tentando avançar o jogador. Cara, a Queen tá só ganhando terreno. Porque ela não quer deixar o jogador a Donis à vontade no jogo. Por trás, ela tá jogando o Zagnidio. Tendo rolado o Tato Bomba. Máximo de defesa de que ela passa a terrestre. E vamos ver como é que vai ser ali o avanço. Olha ali o avanço como é que tá sendo. Hum, interessante. O ataque tá grande, hein. Olha o ataque do jogador. E vamos ver como é que vai ser. Interessante ali, ó. Aqueles ciclones tão ali passando pro mapa. Ciclones. Sendo aqui Tato Bomba. O Fogo Azul. Pupa joa a Donis. A Donis tá tentando voltar pro jogo. Aliás, não tentando não, né. Ele conseguiu matar bem o exército dela. Vamos ver se ele consegue... A Donis se atou bem o exército dela. Ou seja, ele conseguiu matar de exército. A Donis vai tentando avançar. Pode entregar de bandeja aquelas mutaliscas. Como é que vai ser o Kuk? Perdeu duas mutaliscas naquela brincadeira. E a Kukicicude. Porque ela viu o exército do oponente. E isso aqui pode ser bem perigoso, hein. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver aqui como é que eu avanço. Olha aquelas mutaliscas. Beleza. Aqui está avançando. Vamos ver ali como é que é o avanço. Beleza. Tentando ter um avanço. Olha aqueles ciclones tentando avançar para cima do seu oponente. Vamos ver como é que vai ser o avanço. Olha o avanço, hein. Avanço ali. E ciclones entrando em ação. Olha o ciclone. Ciclone entrando em ação. Zagnidius. Aqui nós temos esse quartel. Quartelzinho entrando em ação. Tropas paradas. E aqui nós temos status-bombas. Status-bomba. É, pessoal. É aquele momento que os jogadores mais se oram do que outra coisa. Vamos ver como é que vai ser agora o decorrer do jogo. Aqui é o que eu avanço. Continuando avançar. Pegou muito bem aquelas tropas. Eu dou a linha. Cara. Se ela fazer isso, sabe. Ainda bem que ela recuou. Porque ia ser basicamente uma entregada de status-bombas gigantescas. E estava super preparado para isso. E agora vamos ver como é que é a ação. Está tirando já grande pináculo, hein. Vamos ver como é que vai ser. Se ele vai conseguir tirar o tempo de pináculo. Ela está tirando quatro corruptors. E ela precisa tirar pelo menos, acho que um... Não sei. A não sei se uma Viper me ajudar nessa situação. Mas um... Seis bases contra quatro bases. Isso ainda é melhor para ela. Nesse sentido. E vamos ver como é que vai ser o combate que está acontecendo, hein. Olha aqueles ciclones. Ciclones avançando para cima do seu oponente. Status-bombas, hein. E aqui vamos vendo como é que vai ser. Olha o combate. Aquele status-bombas avançando para o jogador. O kill de abacate colocou solto nessa brincadeira. Matando bastante tropas do seu oponente. Mas está tirando ali bastante Zagnidios. Incluindo os dois. Cara, ela tem que proteger. Não, já tem loja de dar casta pra caramba. E vamos vendo ali como é que vai ser o avanço. Do Dora Queen. Vai ter que proteger de uma maneira loja das castas. Porque o jogador... A Donis, ele viu, já está tirando o Thor para conterar isso. E vamos ver como é que eu avanço ali, jogador. Olha o avanço. Joga, Fjolt! E jogando os seus amiguinhos fogo amigo. O rolou solto, hein? Mas melhor para o Dora Donis, cara. O Dora Queen tem um exército muito mais... Não é coiso, posso falar. O exército dele é muito mais... Fixo. Não, não é coiso. Fixo lá. O exército dele está mais... Não posso falar. Está mais preparado para enfrentar ela. E o Dora Queen tem que fazer uma maneira... Se virar para enfrentar isso. Eu tento achando agora. Mas eu vou pedir mais um de ataque. Um de defesa. Vamos ver como está aqui. Está de upgrade. E vamos ver como é que vai ser o avanço. Aquele sugerão não está avançando para cima do seu oponente. Beleza. Ele está entrando em ação. Rainhas estão atacando o seu oponente ali. GG Lord está sendo utilizado para poder chamar de atenção. Tem que ser que deu fogo amigo, hein? Vamos ver como é que vai ser o ataque. Agora o jogador Adonis está com tudo na base da jogadora Queen. Ela está tentando tirar correndo mais sete Lud Lords. E vamos ver como é que avança ali. Aquelas rainhas estão sob perigo muito grande. E aqueles Lud Lords estão atacando o seu oponente. Olha só como está o ataque, hein? Olha o ataque como é que está rolando. O Moçelos do Infernaldo está atacando o seu oponente. Atacar embaixo ou vai? O ataque está sendo ali embaixo. E aqui no meio. Nossa. O Adonis basicamente acabou com as topas da jogadora Queen. Não tem muito o que falar nessa brincadeira. Não porque parece que o poder terrestre dos Terranos está muito forte. Chegando em mais uma base. E vai avançando, né? O Adonis está avançando para cima dos Terranos com tudo. Vamos ver ali como vai ser esse jogo. Olha o avanço. Aquele Thor está atacando a jogadora. A música boa está tocando. E muitos trabalhadores estão caindo. E muitos trabalhadores estão atacando. E pegou uma base escondida, eu acho, né? Não, não pegou nada. Não viu a base escondida. E vai só avançando agora o Jogador Adonis um pouco mais adentro. Bateu, achou, hein? Achou o Vibataque. Vamos fazendo em penais. Mas eu quero avançar. Vamos ver o Jogador sair. O Jogador Adonis está sendo alvejado. Thor atacando aqueles Jogador Adonis. O Jogador Adonis está morrendo nessa brincadeira, hein? E GG, eu aprendo. O Jogador Adonis está morrendo aqui e já vai começando. E? Jogo na tela. Vamos agora para o jogo. Aqui, ó. Aqui no canto superior nós temos o Jogador Adonis de Terrano. E aqui no canto inferior nós temos a Jogadora Queen. E bora para o jogo que dessa última série aqui não passa. Deixa eu ver aqui os comentários, se tem alguém que está comentando. Rapaz, estou quase pegando um mouse aqui para usar nessa brincadeira do meu notebook. Eu também não acho. Deixa eu ver como está a live aqui. Sim, a live está no ar. Isso aí, pessoal. Isso aí, sim. Isso aí, Uriel. Esse objetivo. QOP, QOP. Isso aí, rapaz. É, só tem a Luzer, viu? O pessoal que está jogando, vamos lá. Tem a Luzer, Batman. Olha aí. Seriano passeando. Central de comando. E? Só vê se ele está saindo ali com o seu quartelzinho. Quartelzinho já está saindo. O quarto jogador Adonis com... Espera aí. Adonis viu a sua base. Foi assim? É riscado isso, né? Mas, tudo bem. Como é que vai ser? Deixa eu ver se a dele está ali avançando. Olha, eu vou ver se a dele está avançando. Tem um fonte de exova ali. Esse é. E incubadora. Olha o outro. Esse é avançando, hein? Hum. 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 É isso aí, pessoal. Temos que falar de jogo aqui. 3H. Ou parte da Nina. Da Queen. Que está sugerando. Temos que falar de jogo aqui. 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 O Zeno está passando aqui, comando orbital, duas rainhas aqui avançando e aqui nós vamos zerando aqui junto com um VCE. E aqui nós temos um, beleza, beleza, duas sábicas, duas sábicas, sábicas vai trocar posição, vai ter tanque de seco provavelmente, o que é o Teatro, está tirando ali mais uma fábrica de jogadores, três fábricas, um quartel, está tirando, olha aí, ela está tirando um laboratório técnico, o jogador. Estou saindo, o Tarquin está tirando toque de barata, maneiro, mudou o jogo dela, hein, filho. Mas aqui dê certo o jogo de barata, eu adoro o jogo de barata, sincero. Para lembrar que o VCE já está tirando do, o que é esperado já, né, da Ciclone. Vamos ver o que vai ser, aqui está clonando muita tropa, o Adonis. Ciclone não se nenhum, ele está se atacando. A Senão já está saindo ali. A Senão já está saindo ali, fazendo um dano, hein. Será que o Naveel estourou? Aqui nós temos o Seran, o Seraninho bonitinho. Continuamos a nossa rápida de jogo. Eu acho que a Queen vai tentar um time attack rápido de barata. Já está só acumulando larva aqui. Nada, é naidos de barata? Oh, rapaz do céu. Queen, assim você me apaixona, porque, ó, estratégia linda, vamos ver se vai dar certo, mas... Na teoria, ele tem visão, o jogador. E vamos ver como é que vai ser esse jogo que está saindo. Olha o ataque do jogador, Adonis, aí tentando avançar para cima da jogadora Queen. Olha só como é que vai o ataque. E as baratas se revelaram, forçando a escapatória do jogador. Aqui avanço, matando os jogadores, forçou o recuo do jogador. E olha a naidos, hein. Naidos está saindo. Olha, pessoal, vamos ver ali como é que vai ser essa naidos e reação. Ah, da dona para parar essa naidos. Vou estar aqui levado ali, 47, 48, 43, 66. Meia. Aqui, olha o avanço, hein. Sandi. Avançando, quartalzinho. E vai matando aqui os furinhos. Avanço, hein. Está morrendo. E eu avanço, hein. Vai para o ataque, Queen. E vou tirando em tocar. Interessante, cara. Olha o seguinte. Queen pode fazer o ataque intocado das suas baratas. Já está fazendo a sua pesquisa aqui. Para que isso saia. E ela tem visão, hein. E o jogador Adonis tem visão disso. Mas como é que vai ser agora o com... Vai tentar reagir o Adonis para cima da jogadora Queen. E a resposta da Queen é fazer mais um naidos. Forçando o jogador oponente. Pera aí. Estou fazendo a naidos? E saiu a naidos. Olha a naidos da Queen entrando. E ação, Billy. Escorrosiva do seu oponente. Vamos ver como é que vai ser o ataque. Olha. Aqueles exércitos dela. Tem o exército dela dentro da base do seu oponente. Olha que o ataque dela aqui está muito forte. Vamos ver como é que vai ser o ataque. Tutu baratas estão avançando para cima do seu oponente. Muito bem dada por parte da jogadora Nina. Que agora está naquela base do jogador Adonis. O jogador Adonis acabou de fazer uma fortaleza planetária. Isso aí. Ela montou os trabalhadores dele. Tem vantagem de exército. Basicamente isso. E mais uma naidos. Cara, a Queen está agressiva, hein? Só naidos barata. Naidos barata. Está errada. Não. Está certíssima, Nina. Cercou, hein? Hippie Kukarachos. Vamos atacar aqui o Zerano. O Zerano está lá e avançando. Interessante é. Três jogos aqui. Nós estamos usando três coisas diferentes. Não é nada igual. Acho que ele viu, né? Ele viu ali para matar. Ou está saindo aqui o Pinacro para o partido da jogadora. Temos mais uma base aqui. O Cubadora está saindo. Vamos vendo lá. Olha o avanço, hein? Dano. Fica as baratas. O Vados está tomando bastante dano. E aqui o Zerano está sendo atacado. E vai avançando o jogador Adonis. Rapaz, isso bem deu bem interessante. A Queen, então, inicio. Ele diz antes que está com muita barata. Porém, o que me preocupa é... O Adonis está só se preparando para enfrentar essas baratas. E eu quero ver como a Queen vai fazer para enfrentar isso. Ah, está muito alisca. Pode ser uma ideia. Porém, ele tem Thor. Ou não tem Thor? Olha que eu falei besteira. Não tem Thor, não. Por enquanto, vamos cortar a jogadora Nina acima do seu oponente. Vamos vendo ali como é que vai ser o avançar. Aliás, pior, ele tem Ciclone. Como estou aqui. Ciclone contra o Tarisca é muito ruim. Andar em mais um de ataque. Cara, já vai para a GG Lord. Ela está tirando com o Meia aqui. E mais um... Mais um Vibe Nudes aqui. Vamos ver ali como é que vai ser esse Nudes. O parte do jogador Adonis. Já vai reagir. As tropas para matar esse Verminaidus. E vai matar também aquele... Suzerano. Vamos ver aqui como é que vai ser o combate aqui. O Adonis aqui tentando avançar em cima do seu oponente. Nossa Senhora. O meu Guilva pegou em China aquelas tropas. O chão daqui, aquele quartal está sendo alvo. E... Cara, está bem interessante que o exército do jogador Adonis está bem consistente para lidar contra ela. Vamos ver como é que vai sair. Que acabou de tirar... Sua colmeia. Se eu fosse ela, eu tentaria ir para a GG Lord logo. A gente não tem como se defender muito contra isso, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo. Olha o avanço agora. Interessante. Faz com os dados. Validar com isso aí. Vai matar aquele Verminaidus. Por quê? A jogadora está ganhando muito tempo mais com o Senhor do Rambai do jogador, hein? O Rambai do jogador Adonis. Matando seis trabalhadores da jogadora. E aqui, ela vai tentando fazer mais um avanço. Vamos ver como é que vai ser. Tá saindo o Verminaidus. E vamos ver ali como é que vai ser o avanço do jogador, hein? Tentando avançar para cima dele. Aqueles... Tanque de seco está avançando ali também. Vai avançando. Olha a barata. A barata já está avançando. Não vai ser barata, mas... Aquelas, muitas vezes, estão abatacando seus trabalhadores. E está fazendo daninho no oponente. Minha viu, entrou em ação. Cara, o Adonis é muito bom se defender contra esse tipo de jogada do Zugg. Só tenho de uma coisa a te falar. Mas a Queen está sendo muito boa numa coisa. Tem que lojar muito ela. A Queen está deixando o Adonis Prisco na sua base enquanto cresce. Mas ela tem que gastar logo suas próprias. Quero gastar 200, daqui a pouco vai ser 200. E saiu ali... Vamos ver no momento que vai ser. Se vai sair nem nada naquela análise, nada. Não vai sair nada. E a Queen está avançando agora com... Super Vigias. Eu achei que ela ia tentar tirar uma... De pináculo, mas não. A upgrade do ataque é mais rápido ainda para os seus... Dignites, que agora vão virar uns jatinhos. Aqui, ó. Dignites aqui vão virar uns jatinhos. Aqui, vamos vendo ali como é que... Mas, no momento, vai ser matando os soldados e os trabalhadores. Vai recuando com o que sobrou das sobras de guerra do Doranina. E o jogador Adonis parece que cansou. Vai avançar para cima da sua oponente? Não. Adonis, você já pode avançar, viu? Avança aí, Adonis. Agora, vamos vendo o avanço do Adonis, hein? Os dois não são para cima da jogadora Queen. Vamos vendo, vamos ver como é que vai ser o ataque. Olha que ataque forte do jogador Adonis. Em cima da jogadora. Como é que os ventos vai cair mil no avião, vem estando em ação. Acabar, está tendo sério o risco de tomar muito danito. Mas, mandando ali... Tariscas tomando tariscas para morrer ali atrás. E o boss continua. Caraca, eu tenho que usar uns pins para dar conta ali. Estando somente agora. Os Blood Lords. Mas, de verdade, já morreram. Vamos ver na série. Ela tem dois Blood Lords ali para lidar com a série. Eles armam rapidamente a melee para evitar o Flander e Frier. E está avançando para cima da jogadora. O jogador Adonis. Vamos vendo ali como é que vai ser o avanço do jogador Adonis. Olha só que ataque lindo que ele está fazendo, rapaziada. Ataque lindo. Mas, agora, continua. E GG, o Alprey. Vitória da... Vitória do Adonis. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau. 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 Não, não.